Para contermos a pandemia do coronavírus, a partir de agora o senhor estará em quarentena O senhor terá duas opções Letra A, ficar de quarentena em sua casa com esposa, filhos e sua sogra Letra B B, B, eu, 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 eu Tô com a B, tô com vocês aí, eu tô com B, é, sem dúvidas É B, com certeza, é, eu, eu volto na B Chegando aqui na casa do vizinho, safadão Entrei lá, ó, aí o portão fechado, eu vou lá dentro, pego o controle pra abrir Pra poder botar meu carro pra dentro, que eu não sou besta, né? Diz que ele tá saindo agora Peraí Bora, meu amigo, bora, 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 tira o carro aí pra botar o meu, meu amigo Eu uso as coisas dele, tudo dele De onde é que eu boto o carro? Eu boto o carro bem na frente, ó Aí ele recém, agora vai voltar pro escritório dele Ele treina bem cedinho Só que eu não aguento mais não, treinar cedo, negócio do seu filho Eu sou nem galo, tá acordando madrugada toda a vida Um galo é corte, deve ficar acordado madrugada Peraí Aí eu tenho que pegar ele aqui, peraí Bora, meu amigo, eu tenho horário, meu amigo Eu tenho horário Bora, bora, vai trabalhar, vai buscar o nosso Deixa a casa liberada, ele vai buscar o nosso Almoço, tá pronto? Tudo certo aí já? Pra gente? Quer o que que tem carro atrás? Puta que pariu, tá bem colado em vaza, vaza Vaza, 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 vaza Deixa a casa aqui, vaza Vou detonar Olha, olha só Tudo minha, a academia Tudo meu, tudo meu, 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 meu Deixa o portozinho Enfim, sós Chego logo na hora do almoço Que é pra poder treinar e depois me alimentar Ai, coisa boa Academia free, tudo free Free, não é fria não Que o sol quente aqui, meu amigo Aqui é um sol pra cara cabeça Já deixei o carro ligado Ai, olha o ar-condicionado do carro aqui, tá bom Geladinho, vamos treinar Tu me paga, safadão Tudo que tu não me deu a vida toda Tu vai me dar agora as custas Vou ficar vindo na tua casa todo dia Treinando todo dia Acabando com a tua cor Comendo tuas coisas E o boto é pra lascar Vai trabalhar, vai Aí você me chama Chama o palhaço pra te alegrar depois Vai, procura fazer outro lá E fala que é mais dinheiro Hoje um treininho Dormi aqui um pouquinho Na caminha do safadão, né Ai, cama de rei As cor no banheiro antes da cagada Vou mostrar pra vocês o banheiro do safado Hum, tem banheira no banheirinho dele Hum, que chique Tem que respeitar a privada do mundo, viu Olha, olha a privada Olha a pose que a privada tem, meu amigo Olha Rapaz, chega da gosto de cagar na privada dessa Tu é doido Vou encher até a tampa Joga a moto assim e vim, vai Terminei Caguei uma ruma Ei E depois que a gente faz cocô O que que a gente faz? Ó, 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 ó Nananina não Essa vai ficar de ruma Guardadinha aqui dentro Não vou mostrar Porque é feio mostrar Fezes Ela vai ficar aí Mas quando ele chegar Aquele abril, vem aquele aroma Hum, ela vai ficar doido Saber quem diabo é que foi que a gosta ruma E não deu descarga Eu sou muito mal Aguarde, safadão Obrigado, safadão Que cama gostosa Que cagada gostosa Tão me chamando de sacagão Ó Joga a mão pra cima e diz Vai, sacagão Vai, sacagão Quem viu os meus stories aí Tão me perguntando E o negócio da cagada do safadão Que foi que deu Bom Foi que deu Que a Tchani tá acreditando Achando que foi ele que cagou Só que fui eu Galera Safadão chegou em casa Levou a culpa A Tchani tá culpando ele Ter cagado Não ter dado descarga Ela acha que foi ele Mas foi eu que caguei Na primada dele Ei, macho Não tem quem faça A Tchani acreditar Que não fui eu, mano Mas tu é vagabundo Mas como é que tá Um negócio desse, mano Que bicho pilantra, mano Tirolipo, mas Ei, mas tu tá misturando Amizade, mano Como é que tu vem Na minha casa, mano Mas tu malha Agora cagar dentro Do meu quarto, mano Mas a Tchani fica puta, mano Mas fazia, era tempo Macho, que eu não fazia mais isso Macho, até pra mijar Eu tô lembrando de dar descarga Que eu sempre vacilo, mano E o bom É que ela não diz ainda não Sabe, amor Eu não tô acreditando, amor Como é que tu esquece Aí eu te quer Ela disse, amor Eu não tô acreditando, amor Nunca mais tinha acontecido isso Papai, hoje veio Papai, não tá acreditando Não, Dom Tu deixou Não, pois próxima vez Você não deixa Tá certo? Não deixa o tirolim Pra vir aqui, tá bom? Não deixa o tirolim Pra vir aqui, tá certo? Não Não deixa o tirolim Não deixa o tirolim